E aí, pessoal, chegando aqui, ó, mais uma cidade ao pé da serra, podem ver, né? Aqui nesse eixo, como tem muitas serras, não tem jeito. Na verdade, as cidades ficam meio protegidas, né? Vento, essas coisas. Perímetro urbano de Itaquara, acho que eu chamei Iraquara ali atrás, mas o nome da cidade é Itaquara. Atenção, roubada. Roubada. Agora são 9,906. BR-420. Tem um trecho bem aqui atrás, a uns 7 quilômetros, que o trecho está totalmente sem asfalto. Trecho pequeno, uns 300 metros, 200 metros, assim, de pista ruim, ruim mesmo. Mas aí você é obrigado a parar tudo, porque você tem que passar lá de segunda marcha, né? 5,92, a fila de carro aí, será que vai abastecer? Atenção, roubada. Será? Não, 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 é? É. 5,92 e assim, já faz assim. Eu não vou pegar essa fila, não. Atenção. Não, roubada. A gente gosta desse, né? É. Não, roubada. O que acha isso? Isso é uma murruca. Vamos lá, 10 quilômetros até Jaguacuara. É lá que a gente vai abastecer. Estão até no preço bom, a fila. É. Enquanto logo esse porte aí que está novo. Aqui talvez estava no preço alto e seguraram, seguraram. Vamos ver quanto está aqui na saída. 5,92, tá? Ué. Estranho, né? É. Abastece aqui, né? Hum? Abastece aqui, né? Abastece lá no outro. Aonde? Na próxima cidade. Está a 10 quilômetros daqui, ó. Jaguacuara. Essa aqui é Itaquara. 5,92. Vamos ver quanto está lá na próxima. Torçam aí para estar mais barato. O pessoal arriscou. Roça de mandioca, lá atrás. Bora lá. Entrando ali em Jaguacuara, a gente abre outro para a gente ver o preço do combustível.